Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito, muito obrigado pela sua companhia. Qual é o seu nível de satisfação com relação às suas conquistas? Como está o seu nível de satisfação com relação àquilo que você tem e aquilo que você quer ter? É sobre isso que nós vamos falar na palavra de hoje. Antes eu peço para você já apertar o like, compartilhar o link dessa palavra e deixar os seus pedidos de oração e também os seus comentários aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá bom? Eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículos 4 e 5. O assunto de hoje, dentro dessa palavra, Nos convida a refletir com relação à nossa satisfação, com a nossa vida, com as nossas conquistas, com a nossa situação, seja ela profissional, emocional, espiritual. Como está a sua vida? Você tem, assim, um sentimento de que a tua vida poderia estar melhor, que você poderia, quem sabe, ter um ganho maior, que você poderia ter mais sucesso na sua vida? Existe dentro de você, assim, uma certa frustração quando você olha para a sua vida, você fica pensando assim, Poxa, eu queria ter mais coisas, eu queria poder ter juntado mais, eu queria poder ter mais tranquilidade, mais conforto. Bem, se existe em você um desejo de crescer, obter mais sucesso, seja qual for a área da sua vida, seja no seu ministério, seja no seu relacionamento, seja na vida financeira. A dica aqui dessa palavra vai valer para todas as áreas. Quando o escritor de Eclesiastes diz, Quem observa o vento não plantará e quem olha para as nuvens não colherá, ele nos ajuda a entender que Há uma grande diferença entre cautela e covardia. Cautela é algo que nos ajuda a tomar decisões mais maduras e acertadas e empreender com mais chances de vencer, com mais chances de ter lucros, de ter vantagens, de ter sucesso. A cautela é aquele estado em que você, de repente, começa a somar direitinho as coisas, pensar antes de dar um passo, pensar antes de dizer sim. A cautela, ela é muito saudável e necessária para que você não caia em qualquer armadilha. A cautela te ajuda a você ter uma vida mais equilibrada e evitar muitos transtornos. Mas nós precisamos tomar cuidado para não deixar que a nossa cautela se transforme em covardia. Porque para sair de um estado para o outro é muito fácil. É uma linha muito tênue entre cautela e covardia. Quando você, por exemplo, de repente, tem vontade de vencer na vida, ter o seu próprio negócio, ou quem sabe iniciar um relacionamento, ou qualquer outra coisa. O teu cérebro, a tua mente, a inspiração divina pode, de repente, convidar você a pensar um pouquinho, medir, refletir. Isso é cautela. Agora, de repente, você começa a ficar com medo de tudo e de todos. Você começa, às vezes, a ficar esperando que muita gente faça tal coisa, tenha sucesso, para então você empreender. Só que aí, o que acontece? Isso aí, às vezes, é covardia. E essa covardia pode te levar ao fracasso. Porque se você ficar, às vezes, esperando muito, com muito medo, você não dá o passo à frente. Não dando o passo à frente, outros, talvez mais preparados, outros, talvez mais astutos, darão esse passo, vencerão e, talvez, colherão os frutos que seria para você colher. Sabias disso? Então, a gente precisa tomar cuidado para não deixar a nossa cautela se transformar em covardia. É isso que o escritor nos ajuda a pensar, quando ele diz, quem observa o vento não plantará. Ou seja, tem pessoas que ficam sempre pensando, 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 mas só pensa. Não toma uma atitude, não age. E o mundo não é feito de pensamentos, de reflexões. O mundo é feito de ações. Quem fica olhando demais para as nuvens, não colherá. Por quê? Porque não plantou. Não basta olhar para as nuvens. Tem que plantar, tem que semear. E isso você pode conseguir diante de Deus. Peça força. Peça para que Deus te ajude a tomar decisões. Chega um momento que a gente tem que parar de pensar e agir. Então, essa é a diferença entre você dividir entre cautela e covardia. Uma coisa que é importante também, quando a gente quer iniciar algo, que a gente quer empreender ou que a gente quer, de alguma forma, sair de um lugar para o outro, não tente entender Deus. Deus, faça a sua parte, faça aquilo que lhe cabe. É mais ou menos isso que o escritor está dizendo quando ele escreve, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Tem pessoas que, às vezes, nunca tomam uma ação, uma atitude, uma postura, porque fica tentando entender de que jeito Deus vai fazer. A pessoa fica, mas como será que Deus vai fazer? Será que Deus vai fazer isso? Será que Deus vai fazer aquilo? Será que Deus vai usar isso, mais aquilo? Não tente entender aquilo que é a parte de Deus. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Aquilo que está ao seu alcance, dê um passo à frente, coloque em prática, faça a sua parte. Aquilo que fugir a sua capacidade, isso é a parte de Deus. Isso Deus fará e fará da melhor forma. E não adianta ficar tentando descobrir como que ele vai fazer, porque isso ele vai fazer de forma surpreendente. Faça tudo o que estiver ao seu alcance e, assim, evite desgostos. Olha, tem uma passagem interessante lá na carta de Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz assim, Quanto atrófimo deixei o doente em Mileto. Aí você se lembra que Paulo foi um homem muito usado por Deus, foi um homem que era usado para operar curas, sinais, maravilhas, libertação. E Paulo, no entanto, deixou um companheiro doente em Mileto. E ele ainda escreve isso. Por que será que ele fala isso com tranquilidade? Porque provavelmente antes de deixar esse colega lá, esse amigo, esse irmão, ele fez aquilo que lhe cabia. Ele orou, ele clamou, Deus não quis operar o milagre ali, mas Paulo vai com a consciência tranquila, porque fez tudo o que tinha de fazer. Tem muitas pessoas com a mente perturbada, com a consciência intranquila. Por quê? Porque a pessoa não faz aquilo que está ao seu alcance. E aí fica, Ai, se eu tivesse feito, Ai, se eu tivesse pedido, Ai, se, 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 atormenta. Tira a nossa paz. Então, aquilo que está ao seu alcance, faça. Se não deu certo, pelo menos você fez a sua parte e você pode ficar tranquilo, tranquila. Que isso sirva para mim e para você. A nossa aplicação é que Deus nos convida a se mexer e confiar nele. Você entra com a sua parte e Deus faz a dele e o milagre vai acontecer. E eu quero orar com você agora para que isso aconteça o mais breve na sua vida. Que a sua vida tenha uma transformação. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu apresento a minha vida e a vida de todos os que me acompanham agora. Há muitas pessoas precisando agir. Há muitas pessoas precisando tomar uma decisão. Há pessoas que precisam, ó Deus, dar um passo à frente, iniciar algo. E eu quero pedir força, coragem, vigor, ânimo para essas pessoas. Que elas possam sair desse lugar, ó Deus, de conforto e empreender em algo que possa lhes resultar em sucesso. Que essas pessoas possam se alegrar, possam olhar os frutos da sua decisão, da sua escolha, da sua ação e glorificar a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, estenda a Tua mão em direção de todas as pessoas que estão me acompanhando agora. Que elas possam receber a cura, o milagre, a prosperidade, a transformação, o sucesso no lar, o sucesso nos negócios, na sua vida ministerial. Meu Deus, faça mesmo uma transformação na vida de cada uma dessas pessoas e que elas possam louvar, engrandecer, glorificar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que assim seja para a Tua honra e glória, meu Deus. Faça milagres nestas vidas. Amém. E agora, por favor, tem algo que você pode fazer que pode me ajudar. Compartilhar o link dessa palavra. Deixar os seus pedidos de oração aqui nos comentários. Dá o seu like, compartilha, inscreva-se no nosso canal. E olha, se você tiver tempo de ver mais um vídeo, tem um vídeo aqui que pode abençoar a sua vida. Tem um vídeo aqui que, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar a edificar a sua fé. Então, se você tem tempo, clica nesse vídeo, assista a ele. Que Deus te abençoe, que Deus opere milagres na sua vida. Amém.